Bom, a cidade de São Paulo registra o mês de julho mais seco dos últimos nove anos. São quase 50 dias sem chuva, o que prejudica evidentemente a qualidade do ar. E o Fala Brasil dá dicas de como você pode diminuir os impactos da falta de umidade e assim proteger a saúde. Uma média de zero mililitros de chuva durante um mês inteiro, ou seja, nada. Os médicos alertam, essa situação pode ser agressiva à nossa saúde. Isso porque sem umidade o pó e outras partículas secas ganham força no ar. E essas substâncias, se aspiradas, podem causar irritações no sistema respiratório. Dor de cabeça, nariz entupido, a garganta incomodada, fico tossindo muito. Eu uso o remédio para, inclusive para destilar um pouco mais a questão da pressão que faz no nariz. Mas é possível amenizar os efeitos negativos do clima seco. Melhorar as condições do ar dentro de casa é o primeiro passo para respirar melhor. Toalha úmida perto da cama, inalação e até deixar a porta aberta na hora do banho para vaporizar o ambiente são algumas indicações dos especialistas. Agora esqueça daquele balde com água, ele pouco ajuda. É que a balde, a superfície, o contato com aquele líquido em ambiente fica muito pequeno em comparado se a gente usar uma toalha de banho grande de adulto, por exemplo. Porque a superfície é muito maior e a sensação de confortável, de ser confortável, fica muito maior. Cuidados precisam ser redobrados com as crianças de até 3 anos e pessoas acima de 60. E além das receitas caseiras, os umidificadores de ambiente também são uma boa alternativa. Você deixar algumas horas ligadas, tipo umas 2, 3 horas, antes de você dormir, deixa com as portas e as janelas fechadas. Você vai aproveitar muito mais a eficiência desse aparelho do que deixar a porta aberta. O tempo seco afeta até as vendas nas farmácias. Nessa daqui, a procura por umidificador aumentou 25% em julho com relação a junho. É tanta gente precisando respirar melhor que eles vendem em média 10 aparelhos por dia. O volume de vendas é 5 vezes maior do que em outras épocas do ano. Além dos inaladores, medicamentos como colírios e fluidificantes nasais também têm sido mais procurados. Eu tenho que usar pelo menos 4 vezes ao dia o colírio. A minha oftalma pede 5 vezes ao dia. Eu queria dar outra coisa, o brinquedo, mas a minha filha falou Mãe, dá o inalador porque ele sofre muito nesse tempo, né? Ele fez dois aninhos e tem alergia. Humidificadores nos quartos, soro para lavagem das narinas e muita água para hidratar. Márcia segue todas essas dicas para cuidar da saúde da família. A preocupação maior é com o neto de 3 anos, que sofre de rinite, uma irritação na mucosa do nariz. Enquanto não chove, todo cuidado é pouco. Precisa de chuva o mais rápido possível para limpar São Paulo.